A estação ao Porto é levar a outros locais do país uma experiência que consideramos uma experiência de sucesso. Temos que tentar sair um pouco de Lisboa para levar estas experiências novas, estes desafios a outros sítios do país. É um gosto muito grande, um progresso muito grande nós podermos colaborar neste projeto excepcional que a Academia oculta. O que esperamos daqui é muito, porque sabemos que cada um destes jovens pode dar muito. Estamos cheios, cheios de esperança e com vontade de ajudar, nem que seja pouquinho, a que os projetos deles sigam em frente e para que o mundo seja melhor. O que é a Academia é um bom tú. Tenciono melhorar vários aspectos da minha vida, em termos intelectuais, e que, se for possível, me abra novas portas para o futuro. E que eu tenha a capacidade de colaborar, em equipa com os meus colegas, em vários projetos que nos foram propostos ou que nós próprios consigamos desenvolver. Na Academia espera aprender a relacionar melhor com as outras pessoas e tentar ser um exemplo para os outros, da mesma maneira que Nelson Mandela foi. Não pretendo ser o meu principal, mas conseguir fazer com que os outros se sintam protagonistas da própria vida. Sinceramente, tenho altas expectativas em relação ao resultado final. Quanto mais não seja, desenvolver-me como pessoa, explorar algumas das minhas potencialidades e doar algumas das fragilidades que eu tenho. O objetivo final é conseguir fazer chegar ao terreno algumas das ideias que já tenho há alguns anos e que, basicamente, nunca consegui colocar em prática. E quero ver se consigo ganhar aqui o conhecimento estruturante que me permite afazer isso, mas, acima de tudo, aproveitar a experiência. Atraiu-me não ser só uma ideia de aprender o que é que é liderança, o que é que é isto de ser social para os outros, mas também ter coisas muito práticas de gestão de projetos, gestão financeira, técnicas de negociação, onde é que eu vou buscar fundos, como é que se é um líder, como é que se comunica perante uma assembleia. Isto são tudo técnicas que, sem isso, também não é possível implementar projetos. Esperamos que eles sejam, no futuro, a semente de projetos com que nós pensamos que é importante transformar a sociedade. No momento de crise como o atual, nós precisamos cada vez mais de iniciativas a partir de grupos de jovens e, nesta intervenção social, ainda mais importante, se torna o aparecimento destes projetos. Foi com muita honra que aderimos a esta iniciativa porque depositamos muita esperança naquilo que é a Academia Ubuntu e, sobretudo, na filosofia Ubuntu. E, portanto, temos aqui dois munos que se cruzaram e que julgamos que se podem casar. As organizações sociais, os agentes mais jovens, mais dinâmicos, mais flexíveis, que vão encontrar novas soluções. Portanto, o casamento destes dois agentes para nós é fundamental e é esta a esperança que temos, que a Academia Ubuntu é um objetivo que vai concretizar aqui no Porto. A nossa esperança é que, de facto, para eles seja uma experiência gratificante e que os ajude também a crescer, a tornarem-se melhores cidadãos, mais ativos, com uma capacidade de resposta a problemas que possam aparecer melhor, mais rápida, mais instruída e que possam, a partir daí, também ajudar outros cidadãos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto